Transição capilar é muito mais do que uma mudança de cabelo. É uma fase linda e complicada de conhecimento da sua própria história. Linda porque revela a beleza mais pura que já nasceu com você. E complicada porque te faz crescer. E crescer nem sempre é confortável. Mas quando você faz isso por você e pra você, vale muito a pena. E é justamente essa fase que a Ilana tá vivendo. Vencendo a transição. Vocês estão preparadas pra conhecer a história dela? Daqui a pouco a Ilana vai chegar. O motorista do app Urban 95 já tá trazendo ela. A Urban 95 é o aplicativo que tá fazendo todos os transportes da websérie Vencendo a Transição. Com todo conforto e segurança. Se você ainda não conhece o app Urban 95, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo pra você. E aproveita 20% de desconto nas suas duas primeiras corridas com o cupom de desconto hashtag UrbanemDobro. E gente, olha esse lugar maravilhoso onde a gente tá gravando. Esse daqui é o grande Hotel Pozo Bom. Se você é aqui de Betim ou tá passando por aqui, agora mais do que nunca o hotel tá de portas abertas pra hóspedes e não hóspedes também. Pois é, tá todo mundo convidado pra conhecer a comida do restaurante do Hotel Pozo Bom, que é aberta ao público. E também aproveita esse final de semana, vem passar um day use aqui, aproveitar essa piscina deliciosa. Quem sabe a gente se encontra por aqui. Meu nome é Ilana Cunha. Eu tenho 31 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Estou há um ano e seis meses em transição capilar. E o meu OBC é dia 4 de outubro de 2019. Como que é a sua primeira lembrança com o seu cabelo? Ilana, criancinha, como é que foi? Ai, difícil. Eu lembro que na época que eu tinha o cabelo cacheado, né? Que eu era criança, não era comum ter o cabelo cacheado. Então as pessoas não sabiam lidar com isso. Então só tinham dois tipos de pessoas de cabelo cacheado. Aquelas que usavam muito, muito, muito creme, saia com o cabelo pingando. Ou aquelas que penteavam o cabelo e faziam coque, fazia trança, que era bem comum. E acho que boa parte da minha infância foi assim, com duas chuquinhas, ou de trancinha, com algum penteado preso. Eu nunca tive uma adaptação infantil de ter o cabelo solto, né? Acho que talvez por isso que eu tenha tanta resistência até hoje de aceitar o volume, porque o volume é diferente pra mim. Entendi. Você não teve um processo de aceitação? Não, não tive. Nunca aprendeu a lidar com isso mesmo? Até porque a minha mãe não tem o cabelo cacheado. É mesmo? Então o cabelo dela é... acho que é mais pro liso do que pro cacheado até, né? Então ela não sabe cuidar do cabelo cacheado, né? É uma geração que não tá acostumada a isso. É. Essa é a princesa. Aí eu tinha uns 3, 4 anos. Eu não me lembro dessa fase, mas eu gosto muito dessa foto. E acho que o meu cabelo tava super bonitinho. Tá lindo mesmo. Aí ele tava zero química, né? Enfim, óbvio, né? Com 3, 4 anos, nunca tinha feito nada. E eu ficaria feliz se o resultado da minha transição fosse esse. Legal. Continuo gostando do que eu vejo, né? É um ano depois só da primeira foto. Acho que foi a época que eu tive o cabelo mais curto. Foi a única fase da vida que eu tive o cabelo realmente curto. Mas o que era comum também em crianças, que era mais fácil de cuidar. Minha mãe sempre foi comerciante, não tinha muito tempo pra ficar cuidando do cabelo. Então, quanto mais curtinho ele fosse, mais fácil pra cuidar, né? Essa era uma época que eu usava muito Maria Chiquinha, né? Então ficavam duas espuminhas aqui do lado. Dois pomponzinhos. Dois pomponzinhos, exatamente. Infelizmente, a sociedade não aceitaria uma pessoa de 31 anos com esse penteado. Mas a gente pode, Bola. Eu apenas aceitava o que eu tinha, né? E não era um incômodo pra mim. Eu adorava os penteadinhos que minha mãe fazia. Essa foto, o cabelo já começou a crescer um pouquinho, né? Você tinha mais ou menos quantos anos? Aí eu devia ter uns 6 ou 7. Como o cabelo já tava um pouquinho maior, se deixasse solto, ele armava, né? Ficava volumoso. E naquela época, o volume era aceitado como um relaxamento, né? Poxa, a mãe não penteia essa criança. Era uma falta de cuidado, né? Uma falta de cuidado. Então minha mãe começou a fazer muito penteado de rabo de cavalo, trança. Então as fotos, todas as fotos dessa época, são mais ou menos nesse perfil. Penteava ele molhado, prendia num rabo de cavalo ou numa trança. E de frente, a única coisa que você via, cabelinho de aeromoça, né? Bem alinhadinho. Aqui, olha só. Cabelo solto. Aumentamos um pouquinho a idade. Essa foto foi no colégio. Na época, o colégio fazia umas campanhas de foto, assim. Não lembro se era dia das mães. Era sempre ocasiões especiais, né? E aí eles botavam vários apetrechos na criança. Pode reparar que eu tô com um colarzinho, um lenço amarrado aqui na blusa. E tinha que pentear, né? As crianças. 90% das crianças tinham cabelo liso. Você vai lá, penteia. Penteia, fica lindo. Aparece a pessoa de cabelo cachado no meio. O que a tia lá do colégio fez? Meteu o pente. Você pôs uma máquina, só foi e fez a função dela. Meteu o pente. Pente no cabelo cachado seco. Eu fiquei igual um leão, né? Zero definição, um volume não bonito. Mas por quê? Naquela época, ter cabelo cachado era diferente. Ninguém sabia cuidar do cabelo cachado. Então o resultado era esse aí. Eu, quando mais nova, eu odiava essa foto. Hoje, né? A gente vai ganhando maturidade. Tá entendendo, né? Eu acho a foto bonitinha, assim. Mas imagina, não tem como, gente. E doeu? Você lembra, assim? Sempre doía, né? Eu me lembro das memórias de ficar sentada entre as pernas das tias. E elas penteando o meu cabelo. E a gente ficava assim, né? Sofrendo, a tia puxando os cabelos. Porque é uma afronta. Instruir um cachinho seco. Essa foto foi na minha primeira comunhão. Essa foto representa um pouco do que eu tava te comentando, né? Que era uma fase que eu tava começando a sair. Começando a me incomodar com o cabelo cacheado. Começando a entender que você tinha um cabelo que era diferente. E eu fiz escova pra esse dia, né? Pra primeira comunhão. Eu acho que foi... Posso estar enganada, mas foi uma das primeiras vezes que eu fiz escova. Escova de salão, que depois você lavava e saía, né? E aí eu saí do salão achando o cabelo assim maravilhoso. Mas eu não gosto de nenhuma das fotos. É mesmo? Nossa. Se tornou traumático pra você? Não sei. Mas assim, eu olho pra foto, mas olha, horrível. Não gosto. Não se reconhece, né? Não se reconheço, é. Aí meu cabelo tava só com relaxamento. Eu não tinha feito a progressiva ainda. Então você vê que ele ainda tem caixinho. Porque o relaxamento, ele baixava mais a minha raiz. Ele tirava o que me incomodava, que era o volume. Porque no fundo, no fundo, talvez se o meu cabelo fosse um cacheado, definido e não volumoso, talvez eu nunca tivesse feito progressiva. Talvez, não sei, né? Só tendo cabelo pra saber. Mas nessa época, eu ainda usava ele só com relaxamento, sem a progressiva. Mas não conseguia usar solto. Se você reparar, ele tá preso, tá com penteado parecido com esse aqui, né? É, isso mesmo. Eu prendia um pouquinho e deixava um pouquinho solto, assim. Sempre tive dificuldade do cabelo solto, 100% solto. Isso é até hoje, tá? Talvez porque a textura do meu cabelo na frente sempre tenha sido diferente da minha textura atrás. E eu não sabia cuidar dela. Então eu tô em fase de aprendizado. É uma infância que eu não me lembro de ter sofrido pelo fato de ter o cabelo cacheado. Mas no primeiro momento que eu pude fugir dessa realidade, eu fugi. Então a minha primeira progressiva foi bem nova, né? Mas quando você começou a tomar consciência de que seu cabelo era cacheado e que muitas vezes pra outras pessoas aquilo ali era errado, você lembra, assim, qual a idade foi? Alguma situação que você passou? Olha, eu acho que com 15, 16 anos foi a minha idade problema. Porque foi quando eu comecei a sair, né? Com 16 anos eu comecei a ter uma vida social de adolescente, de sair com um grupo de amigos. E aí foi quando eu comecei a ter problemas, porque boa parte das meninas, das amigas próximas tinham cabelo liso ou queriam ter o cabelo liso à base da escova, da progressiva. O relaxamento ou a escova mesmo lavou ou saiu. E foi assim que eu comecei, né, também. Saindo sempre de escova, porque só o relaxamento não era ainda capaz de deixar meu cabelo 100% liso. E era uma fase que o mundo cobrava que o seu cabelo fosse liso, escorrido. E era o que eu queria pra mim, né? Então acho que foi quando eu comecei a realmente me incomodar. E acho que dos 11 aos 15, talvez eu tenha conseguido ficar só com relaxamento. A partir daí eu já adotei a progressiva, que era o que me dava aquele liso extremo, né? O liso escorrido que a sociedade impunha que eu tinha que ter. Essa foto foi numa festa também. E similar à última foto, né? Eu tava usando o cabelo só relaxado. Então você ainda vê aí resquício de cachinho. Sim, a raiz mais esticadinha. A raiz mais esticadinha. De novo, presinho aqui. Presinho sempre, né? Sempre, sempre. Por quê? O relaxamento, ele me dava um conforto, mas ainda não era o que as pessoas encaravam como normal. Então eu ainda tinha a necessidade de prender um pouquinho. Eu usei muito meu cabelo assim também. Eu me lembro muito. O que que te fez decidir alisar? Com certeza, ver todas as pessoas com o cabelo liso e reconhecer que o bonito era o liso. Sim. Eu não tinha nenhuma referência do cacheado bonito, né? O cacheado era obrigatoriamente uma fase de um processo que você teria que se tornar liso obrigatoriamente. Então, embora eu não tenha tido nenhuma situação traumática que tenha feito eu decidir alisar, na minha cabeça era uma consequência natural. Eu tinha que ser lisa. Eu tinha que ser lisa para ser bonita. Não existia outra opção, né? Não existia outra opção. Eu até, em algum momento da vida, não sei te dizer exatamente com quantos anos, eu saí algumas vezes com o cabelo cacheado. Mas era o cabelo cacheado molhado e com creme, do tipo, estou na festa, meu cabelo está secando. Corre no banheiro, molha e volta. Sim, sim. Era mais ou menos isso. Não existia o cabelo cacheado seco, bonito, né? Então, era uma realidade que para mim era muito incômoda. Imagina, você está na festa, começa a se sentir incomodada, corre no banheiro, molha, volta com ele pingando e aí você começa a se sentir bem de novo. Então, assim, era muito constrangedor e muito trabalhoso. Então, eu falei, não, vou alisar porque aí ele vai ficar bonito. E a única forma de você se sentir livre era mudando a forma que você era, né? Justamente. E tendo o cabelo liso, que era o bonito na ocasião. Quais foram os tipos de alisamento que você já fez? Na verdade, eu comecei com relaxamento, né? E aí fui ali aumentando as químicas, mas acho que com os 14 ou 15 anos eu já estava na progressiva. Aí eu já uso cabelo solto porque está com progressiva, me achava linda e maravilhosa. Não que eu não estivesse, eu gosto do resultado da progressiva, não vou mentir. Mas era a única forma que você se via bonita, né? Era a única forma que eu me via bonita. E assim, eu tenho um problema que eu tenho... Eu não consigo ficar com o cabelo solto muito tempo. Com progressiva ou não. Então, geralmente, eu soltava o cabelo para tirar a foto. Soltava o cabelo, tirava a foto, socializava um pouquinho e daqui a pouco estou eu lá fazendo o meu coquinho. Eu gosto de estar com isso aqui livre, né? Não sei se é calor, se gruda o cabelo, não sei explicar. Mas acho que por muito tempo com o cabelo preso, eu me acostumei, né? Acostumou, né? Loira! Então, eu nunca pintei o cabelo. Não? Na vida. Como assim? Me explica essa história. Pois é. Então, essa é uma coisa que eu sinto falta na progressiva. Porque a progressiva, ela abria muito o tom do meu cabelo. Olha só! Se você ver foto minha bem pequenininha, o meu cabelo, ele é claro. Ele não é escuro, ele é claro. Ele é um louro, um louro escuro, vamos dizer assim. Sim. E a progressiva abria ele demais. Então, se eu fizesse a progressiva e fosse para a praia, por exemplo, esse era o resultado que eu encontrava. Uau, mas tá parecendo que você descoloriu. Não, nunca pintei. Chocada. Nunca vi. Pois é. Que legal. E agora ele tá muito escuro porque eu passo creme. Então, o creme acaba deixando ele com efeito molhado. Ah, sim. E deixa ele escuro. Entendi. Mas ele é... Não é tão escuro assim. Ele é mais clarinho. Legal. Não chega a ser louro, né? Mas é claro. Isso era uma coisa que eu tinha esquecido também. É, né? Eu não me lembrava que o meu cabelo não era tão claro assim. Porque a progressiva tava abrindo demais. Quer dizer, tinha dia que eu fazia progressiva que eu saía do salão com ele esverdeado aqui em cima, sabe? Nossa. De tão claro que ele ficava. Aham. Minha última progressiva foi dia 24 de fevereiro de 2018. Essa foto foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Acho que um pouquinho depois, porque ele tá bem liso. Aham. Então, eu devo ter feito a progressiva. Isso aí deve ter sido em março, abril. Essa progressiva eu fiz... Fiz já não querendo fazer. Foi. Gostei do resultado. Aham. Eu sempre gostava. Mas já não fazia sentido pra mim. Eu já queria saber como era o meu cabelo natural, né? Você foi fazer ali só pra seguir o barco? Eu fui, fiz. Eu não sabia que seria a minha última. Eu fiz. Eu só decidi isso depois da progressiva feita, né? E eu comecei a me perguntar se eu precisava passar por aquilo, né? De três em três meses eu tava lá, batendo ponto, né? Fazendo a progressiva. Era mais pelo desconforto mesmo de estar ali. O meu cabelo, ele absorve muito o cheiro, né? E o formol, ele é bastante agressivo. Então, toda vez que eu lavava o cabelo, três meses depois da progressiva, eu lavava o cabelo, subia aquele cheiro horroroso do formol. E assim, pra quê? Você começou a pensar o porquê, né? Faz sentido. E não tava mais fazendo sentido. Então, depois dessa progressiva, eu decidi parar. Vou testar, vou ver se der certo. Mas não chegou a ser traumático porque eu parei, né? Quando começou a ficar traumático, eu comecei a me perguntar se fazia sentido. Porque tem muita gente que começa a se perguntar, mas não, deixa. É assim que tem que ser e vão lá e eu continuo fazendo. Você se escutou, né? Sim. Eu acho que o meu cabelo me ajudou, me deu o primeiro sinal com o meu corte químico. O corte químico foi um estopim pra eu decidir isso, mas não deu certo. Porque não tinha sido uma escolha minha. Ah, verdade. Tinha sido uma necessidade minha. Isso faz toda a diferença. E agora foi uma escolha minha. Meu cabelo já tava mais forte, ele teria resistido a outras progressivas. Mas eu achei que não valia a pena, que não fazia sentido. Teve alguma situação, assim, do seu cabelo não responder bem à química? Teve, mas foi recente. Inclusive, foi o motivo pelo qual eu decidi fazer a transição, né? A minha primeira tentativa de transição foi em 2016, quando eu tive um corte químico. Talvez a história do cabelo da Ilana seja muito parecida com a história do seu cabelo. E se assim como ela, você tá vencendo a transição, a resistência que ela teve pra chegar até aqui vai te inspirar muito. E na semana que vem, a gente vai continuar contando a história da Ilana, a partir do momento em que ela decidiu dar uma chance pro cabelo natural dela e passar pela transição capilar. No próximo episódio de Vencendo a Transição, eu fiquei desesperada, fui na dermatologista, e ela foi muito sincera comigo, falou, Olha, Ilana, seu cabelo é super fino, você faz química há muito tempo, seu cabelo não resistiu. Porque o mundo, ele não te questiona quando você sai do cacheado pro liso. Sim. O mundo te questiona quando você volta pro cabelo cacheado. Exatamente. Então ninguém nunca me perguntou, por que você fez progressiva? Mas várias pessoas já me perguntaram, por que você parou de fazer? Até bem pouco tempo, já tiveram dias que eu acordei e falei, caramba, não aguento mais, eu vou alisar. Você se colocar vulnerável pra julgamento das pessoas é o maior indício de força que você pode demonstrar. Então ninguém nunca me perguntou, eu vou alisar, 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 eu vou alisar. A CIDADE NO BRASIL